Esse daqui é o novo Mercedes GLA 200 versão Enduro com motor 1.6 Turbo Flex E eu vou contar pra vocês agora como que ficou esse crossover Essa GLA 200 usa motor 1.6 Turbo Flex com 156 cavalos de potência Tanto na gasolina quanto no etanol São 25,5 kg de torque máximo Que de acordo com a Mercedes faz esse modelo acelerar de 0 a 100 km por hora em 8.8 segundos Essa linha A200, tanto o CLA, classe A e o modelo C180 e o GLA 200 Eles usam uma transmissão 7G Tronic de dupla embreagem com 7 velocidades Que tem trocas eficientes até meio pedal É uma condução mais esportiva, uma pegada mais agressiva O câmbio tem respostas um pouco mais lentas Já que ele tende a ser um pouco mais conservador Principalmente em reduções também Você percebe que o carro só reduz abaixo de 3.500 giros O que prova que é um carro de condução mais tranquilo É um carro mais calmo para você conduzir Ele não é um carro esportivo, não é uma pegada esportiva Apesar de você ter torque Já 25,5 kg de torque Já por perto de 1.500 a 2.000 giros É um carro que desenvolve com facilidade Você tem que deixar ele embalar Não é um carro que você tem que fazer Puxar, fazer ele andar Que não é tanto a proposta desse veículo Já embalado é um carro muito gostoso É um carro bem na mão A direção elétrica é bem progressiva Então você tem bastante confiança em altas velocidades É um carro que segura bem Apesar de ser um carro um pouco mais alto O GLA é uma espécie de cross classe A Vamos dizer assim Ele não chega a ser um SUV de fato É um carro um pouco maior Então o que ajuda bastante em buracos E também em valetas Já que ele é um pouco mais alto também Mesmo assim é um carro muito gostoso de dirigir É um carro que você confia bastante em curvas É um carro que segura bem O controle de tração e a estabilidade Atua bastante cedo para manter o carro na linha da curva Os pedal shifts garantem uma condução um pouco mais agressiva também O isolamento acústico faz com que você não ouve tanto o motor gritar No modo manual ou no modo esporte O carro vai a praticamente até 6 mil giros Então é um carro que gira bastante Tem bastante fôlego Você está falando de um Mercedes É um veículo premium já Então obviamente Apesar de ser um motor pequeno Perto dos demais modelos da linha É um propulsor bastante agressivo Devido às suas proporções E dá para você se divertir com o carro Você está falando de um modelo um pouco mais jipinho Vamos dizer assim Ele tem a suspensão ligeiramente firme Dependendo dos buracos que você passa na cidade Mas ele tende a ser bem mais confortável Na estrada o carro fica muito gostoso de dirigir Ele é bem assentado no chão Apesar de ser alto Você dirigindo O GLA parece ser mais alto do que ele realmente é É um carro que não transmite Barulho da suspensão para a cabine O isolamento acústico do GLA É bastante generoso Você só escuta barulho do vento Acima de 100 km por hora Uma coisa que eu reparei no GLA É que o freio é bastante alto Então qualquer toque no pedal do freio Ela já vai parar de uma forma mais agressiva Para garantir uma frenagem eficiente também Vale lembrar que o modelo tem vários modos de condução Como o comfort, o sport, o individual Que você pode ajustar câmbio e handling E a função eco, que prioriza a economia de combustível O pedal do acelerador já fica mais ameno Você precisa pisar mais no carro para sentir ele andar As trocas ficam mais lentas também Já no sport você tem o pedal mais sensível A direção fica levemente mais dura E as trocas de marchas ficam mais rápidas Mais eficientes também Você tem uma pegada mais agressiva do GLA Esse modelo que a Mercedes entregou para a gente Está abastecido com gasolina Ele está fazendo mais ou menos uma média de 13 km por litro na estrada Na cidade ele vai girar mais ou menos em 8, 7,5 km por litro Apesar de ser um propulsor pequeno, 1.6 É um veículo que poderia ser mais econômico, na minha opinião E mesmo assim o modelo vem com start-stop Que poderia ajudar ainda mais na economia de combustível Vale lembrar que ele é tração dianteira, né? A linha A é tração dianteira Exceto pelas versões 250 e AMG Que são 4Matic ou 4Matic Como algumas pessoas dizem também Esteticamente o GLA lembra um pouco a classe A Essa versão aqui em duro Ela tem uma exclusividade Comparada às outras versões Que são os faróis de neblina Lá perto da moldura cromada Esse modelo conta com faróis bichenon Também lanterna de LED Algumas versões são lanternas halógenas Com uma fileira só de LED na luz de posição Também tem rack de teto, né? Cromado e também teto solar Na parte interna O modelo, essa aqui é a versão topo de linha Com motor 1.6 Então ele conta com uma tela de LCD bastante generosa Com acesso à internet Também entrada para cartão SD Entrada USB, Bluetooth, conexão auxiliar também E GPS integrado Também ar-condicionado digital Dual Zone Os bancos são revestidos parcialmente em couro com tecido Que uma curiosidade Entre o apoio de cabeça Vamos dizer assim, um encosto de cabeça Há um furo com iluminação âmbar, né? Que a Mercedes usa praticamente em todos os seus modelos Dá uma característica de sofisticação muito legal para o modelo Assim como as portas também O meio do console aqui Há uma luz que ilumina o console Que também é iluminação âmbar A soleira também escrito Mercedes-Benz é iluminada Então o carro, a Mercedes sempre prezou por detalhes e por luxo, né? A parte interna do GLA, apesar de ser um carro de entrada, vamos dizer assim É bastante generoso, né? No requinte O console é soft touch, assim como o volante revestido em couro com costura branca Que por sinal é o mesmo da classe C As portas são soft touch, exceto pelo meio Toda a parte inferior e a parte mais aparente é revestida em couro ou soft touch Com vídeos elétricos automáticos nas quatro portas Também há banco com memória para o motorista A partida no botão, no caso dessa geração Mas poderia vir com um item que eu acho que seria essencial para um veículo desse Que seria retrovisor fotocrômico Já que o modelo tem tudo que você pode imaginar Como assentimento automático dos faróis Sensor de chuva, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e parque assist Enfim, são muitas tecnologias e um detalhe, vamos dizer assim, bobo Que a Mercedes poderia ter colocado no GLA Por dentro esse modelo tem um teto revestido em tecido preto Que dá uma característica esportiva ainda maior para esse modelo também Vale lembrar que a central multimídia tem acesso a CarPlay e Android Auto No caso da versão Linha 2017, da classe A, GLA e CLA também A curiosidade é que todo o Mercedes, as aletas do câmbio É no volante, na caixa de direção A Mercedes está abolindo a transmissão, a manopla no meio do console Apenas alguns modelos AMG ainda vem Mas mesmo assim, por exemplo, a C63 já não vem mais É direto na caixa de direção também O que eu achava bonito, já que a manopla era bastante envolvente Um design bastante agressivo também, com o logo AMG Isso a Mercedes está tirando Tudo para aumentar o número de porta-copos e o espaço interno também Que é bastante generoso, por sinal O GLA, na cabine, na parte dianteira, é bastante confortável Na traseira ele é levemente apertado Já que você está falando de um carro um pouco mais compacto Mas mesmo assim, é possível levar cinco pessoas até com um ligeiro conforto O porta-malas também é bastante generoso A iluminação interna do GLA é totalmente em LED O painel de instrumentos do GLA é bastante completo também Há um painel de LCD entre os dois relógios de velocímetro e contagiros Que você tem acesso à navegação, ao computador de bordo Também ao áudio e ao telefone Então é uma tela bem completa Que ela conversa com a central multimídia Então você não precisa tirar tanta atenção Olhando para a central multimídia Você tem acessos mais rápidos no painel de instrumentos também Uma coisa que a Mercedes poderia ter melhorado E muita gente vem reclamando disso É o sistema de áudio standard da Mercedes Que poderia vir com alto-falantes mais generosos A parte de agudos toca muito bem Mas os médios poderiam ser melhores Para poder tocar mais Você percebe que o carro tende a estourar os falantes com mais facilidade Então você não consegue aumentar tanto A posição de dirigir do GLA pode variar bastante conforme o seu gosto Você pode sentar alto para se sentir mesmo num crossover E ter uma sensação de jipinho ainda maior Ou você pode sentar bem baixo no carro O que a Mercedes permite no GLA Para você ter uma condução mais agressiva Aprimorar o seu centro de gravidade também E andar de uma forma mais esportiva Então você... Aliás, você não O carro se adapta bem a você O volante tem regulagem de altura e profundidade também O que dá uma percepção maior de conforto e também de handling do carro É um carro bastante confiável em curvas, como eu mencionei O campo de visão Apesar do para-brisa parece ser pequeno Já que você está falando de um modelo um pouco maior Você tem uma condução Uma sensação de esportividade muito grande a bordo do GLA Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo Não deixe de consultar o nosso parceiro A Arsenal Car Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios E com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá Então acesse www.arsenalcar.com.br Vale lembrar que a entrega é para todo o Brasil Gostou do vídeo? Então clique em gostei Se inscreva no nosso canal E acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais E para o Brasil